Muita gente parando com gado, será que é uma oportunidade de começar toda a instabilidade forte no mercado, independente de pecuária ou qualquer outro tipo de negócio? Tira muita gente da atividade, tira quem não está de fato preparado para tocar aquilo, tira quem está ineficiente, tira quem não tem lastro, capital, caixa estabelecido para aguentar essa fase, para baixar preço médio, para aproveitar o momento da forma correta, repondo, enfim. Então, esse tipo de gente sai da atividade e existe uma oportunidade muito grande para quem está iniciando, mas entenda, iniciando da forma correta, não é simplesmente acreditar que, ah, tudo bem, o preço caiu, vou comprar e vou multiplicar o capital sem nenhum nível de conhecimento, é só comprar e esperar que eles vão ganhar peso sozinho e está tudo bem. Não é assim que funciona, se você estiver preparado, é sim um bom momento para iniciar. E aí